Um homem suspeito de roubo acaba preso depois de ter sido atropelado. A gente acompanhou essa história e tem até imagens de câmeras de segurança aqui mostrando, ó. Como é que foi? Reportagem tá no ponto. Mostra. Um assaltante trapalhão, mas que gera prejuízo e revolta. Só vai preso se for pego em flagrante. E mesmo assim, logo é liberado pela justiça. É comum ver cenas como essa nos comércios de Curitiba. Vidros quebrados, arrombamentos e muito prejuízo. Teve prejuízo de 30 mil numa vez que eles levaram. Por isso que eu digo, não tem segurança. De dia, amanhecendo, eles carregando por trás mercadoria de caixas. Vindo e carregando, enchendo. E assim o movimento na rua, os carros passando, passando. E os comerciantes podem até saber quem são os criminosos. Não adianta, eles voltam. Ó o carrinho dos miliantes. Aqui ó, o que encontramos? Aparece nas câmaras aqui, ó, o pé de cabra que ele usa pra arrebentar a loja, alicate. Ó, tudo aqui, ó. Tudo aqui dentro. E a região central da cidade é mais visada pelos assaltantes por conta do grande número de pessoas que passam por aqui diariamente. E normalmente eles têm um método específico pra cometer esses crimes. É o chamado pela polícia de cavalo louco. Quando o objetivo é abordar uma pessoa que está distraída. E é neste momento que eles levam colares, levam pulseiras, relógios, celulares e carteiras. Mas pelo menos dessa vez, o assaltante se deu mal. Nessa imagem, 3h19 da tarde, um rapaz passa em uma bicicleta. Um minuto depois, ele já está na parte de cima do vídeo, tentando fugir. Mas é aí que ele se dá mal. Bate em um carro e cai. Mesmo assim, levanta e sai correndo. Só que dessa vez, o ladrão se deu mal. Nessas imagens, guardas municipais o pegaram e o prenderam em flagrante. Os crimes acontecem em plena luz do dia. Os criminosos não se importam com o movimento da rua ou com as câmeras de segurança. Enquanto isso não mudar, é a população que sofre as consequências. Eu estou totalmente desacreditada na segurança. Tanto é que a gente está se armando aqui, sabe? Se protegendo de várias formas, porque polícia não tem como. É muito volume de trabalho, né? É muito volume de trabalho. Não é só no centro da cidade, por todos os cantos. Mas o tal do cavalo louco virou uma febre no centro de Curitiba. Dessa vez, o castigo não veio a cavalo. O castigo veio a cavalo a vapor. Veio rápido, acabou sendo atropelado esse homem e preso logo em sequência pela guarda municipal aqui de Curitiba. Esse trabalho no centro da cidade é muito mais importante. Tem que ser mais feito ainda pela guarda municipal.